oi pessoal seja muito bem vindo a este vídeo eu vou tentar fazer um vídeo mais rápido possível já está um pouco tarde é faz parte desse pacote aqui da blockbuster também trailer é um trailer introduções é também para ir lá de show fica bacana também já testei já fiz para algumas pessoas aqui e ficou bacana tá bom se eu não me engano vou fazer o tem a lista aqui embaixo aqui caso você não tem que adquirir só tem isso aqui também 1234578 e 10 entendeu então tá faltando alguns aqui por isto são somente esse a relação a esse daqui eu acrescentei mais um total de 10 template nesse estilo aqui blockbuster tá bom se não me engano é o 10 certo eu vou deixar o link na descrição desse vídeo caso você não tenha e queira adquirir conosco beleza e também menos deveria animado em after effects onde os outros menus de dvds vou deixar o link da descrição desse vídeo tá bom pode dar uma conferida aí também tenho 30 templates para o sony vegas pro isso aqui eu já testei na versão pro 13 eu não testei na versão anterior por isso dessa forma eu destaquei aqui ó aqui embaixo aqui para é para a versão é pro 3 tá bom ou superior já que eu não testei nas restantes aqui eu envio por download todos esses valores aqui ó envio por download tá bom olha só que são 10 por esse valor aqui ó isso aqui são 30 por esse valor tá bom aqui 140 templates a coleção completa simplex de volume 1 ao 7 são 140 templates por esse valor que eu envio por download leia todo anúncio é muito importante se você trabalha com edição de vídeo ou de foto ou quer trabalhar para você mesmo como um hobby para ganhar dinheiro antes você comprar qualquer template dê uma olhada aqui a quantidade de motion título é template para criação de postos de bando publicitário infograph shape legendas temos mais motion título tem umas duas dezenas de motion título introduções light show transições light show de infantil introdução é introdução de jornalismo mais aqui ó motion muitas coisas microfone lapela título motion título aqui ó legendas logos certo áudios efeito sonoro muita coisa mesmo se você trabalha com edição de voto de foto de vídeo acho que você vai encontrar o que você está procurando aqui beleza introdução de futebol mega pacotão de áudio olha só a quantidade são muita coisa mesmo rola até aqui embaixo olha só o próximo tem oito abas tá vendo próximo eu tenho adaptador aqui para o microfone para usar no smartphone próximo a quantidade de coisas aqui né próximo eu estou upando os outros arquivos aqui olha só os elementos show mesmo para a arte effect a grande maioria para a arte effect lembre-se de olhar a descrição do anúncio que disse para a arte ou não é se inscreva aqui no canal foto em branco já tô fazendo o informático tutoriais muitíssimo obrigada a você que se inscreveu valeu mesmo se possível também dê um like e compartilhe também incorpore nos seus sites e blogs e também e já enjoando mais um pouco é se inscreva no canal foto em branco é vídeo no canal que estou criando só esse template aqui ele precisa do elemento 3d tá bom E Aí no caso do elemento 3D É por sua conta e risco, entendeu Destacando aqui que você pode colocar imagens Estática, imagem ou pode colocar Vídeo também, tá bom É um lindo template em altíssima resolução Lembrando que nenhum dos templates Está incluso áudio, fonte Ou algo do tipo Exceto se estiver Na descrição do anúncio, entendeu Se estiver lá dizendo que está incluso fonte Beleza, então tem a fonte Se não estiver dizendo isso Não tem, entendeu, porque não tem Porque eu não recebo também Simplesmente porque eu não tenho áudio, certo Mesmo porque o áudio é um pouco complicado Tá certo Então pessoal, vou dar uma dica rapidamente Claro, não vai ser um passo a passo Mas eu vou estar mostrando Para você aqui Reforço novamente, fonte não está incluso Plungue não está incluso, entendeu E também, áudio também Não está incluso, isso fica por sua conta e risco No caso desse aqui, precisa do elemento 3D versão 1 ou superior Eu nunca estou utilizando a versão 2, se eu não me engano Do elemento 3D Beleza Se você não sabe, não conhece Pesquise aí o elemento 3D Rapidamente você consegue aí Aí a forma que você vai adquirir Fica por sua conta e risco Eu achei show isso aqui, lindíssimo Alta resolução, entendeu É um belo template Para você fazer as chamadas Introdução nos seus vídeos Nas suas produções aqui Valeu, vamos lá então Eu importei algumas fotos Como eu sempre faço Abri o template e não mudei nada Tá bom Você vai precisar alterar aqui Tá vendo Editar aqui e aqui Somente aqui E no final aqui Os créditos que você quiser Os créditos é aqui lá no final Quer ver Olha só isso aqui Beleza Mas vamos começar por aqui então É Vamos aqui ó Pelos textos, certo O texto aqui Abriu Aí você já tem uma opção aqui Olha só Deixa eu ver aqui Aí, beleza Aqui duas vezes Né E vai colocar Foto em branco Por exemplo Certo Pode aumentar Pode trocar a fonte Se você quiser Já que a fonte não está Inclosa, né Então você pode estar Alterando a fonte Se você quiser E aqui embaixo Você pode colocar Apresenta Beleza Pode fechar Salve meu projeto Vou lá em file Salve as Né Eu salvo no outro local No cenário de trabalho aqui E salvar Porque Não alterar o meu projeto original Tá bom Eu acho que vai dar uma travada aqui Pessoal Vou até fazer um corte Quer ver Esperar um pouquinho Já que travou mesmo, né Falar, né Então vamos lá Já estamos nos textos Aí você vem aqui Num dois aqui, ó Veja que tem que mudar aqui Se você quiser destacar Pessoal Somente o texto Você marca essa bolinha aqui, ó Ah, no caso aqui não tem não Tá certo Desculpe Então vamos aqui, ó É, por exemplo Vou colocar aqui HR De Opa Digital Tá certo Só um exemplo Aí você vai mudando aqui, ó Deu um erro aqui Que é isso Produções, né Produções Tô inventando Eu vou até parar por aqui mesmo Certo Poxa O que tá acontecendo aqui A máquina tá aguentando não, né Eita Então vamos lá Deu você compreender, né Você edita do um Vai de baixo pra cima De crédito E tal Isso aqui é tudo texto, né Conforme tá aqui Edita todos eles Vai lá e salvar, né Salvar já salvamos, né Com Ctrl mais S Pra salvar esse projeto Do jeito que tá aqui, ó No novo local Onde eu deixei agora Tá bom Dando erro aqui pra caramba Eu acho que minha máquina Tá aguentando não, viu E vamos agora na imagem Imagem é o mesmo esquema Tá vendo aqui Olha só Temos Título bloco 1 Título bloco 2 E 4 Tá vendo Todos eles ao abrir Expandem tem foto Tá vendo Então vou fazer isso Com foto 1 e 2 E o resto é a mesma coisa Clica duas vezes Vai pegar a sua foto Ou seu vídeo Né Isso vai depender Do que tipo de trabalho Você tá fazendo E vai trazer até aqui Tá bom No meu caso Minha imagem de baixa resolução S Escala, né Vou fechar Desculpe Não passa vergonha Não Até perdi aqui Nem sei onde tá mais Vamos aqui Bloco 2 Foto 2 É o mesmo esquema De você pegar a sua foto Qualquer Trazer Pra dentro aqui Na timeline Sobre Se você quiser Pode deletar Esse aqui também Não tem problema Tá vendo Deletou Pode fechar Toda vez Tem que ir lá Pra frente Ah O bloco 1 É aqui Então vai ser bem aqui Estou querendo ver Logo aqui Vamos ver Onde estão aparecendo Minhas fotos Não consigo ver Minhas fotos ainda Mas vou confirmar Aqui uma coisa Então o bloco 1 Né Isso 3 Mesmo esquema Pegar a nossa foto Aqui Posso deletar Se você quiser Posso deletar Tá vendo Não tem problema Ah sim Tá começando a aparecer É lá atrás Quando aparecer Parece umas fantasmas Mas é isso aí Que são muitas fotos Né Então pessoal Acho que vou até Ficando puro aqui Porque eu não tenho necessidade De ficar Tá vendo Mostrando lá atrás É lá Porque eu não tava vendo Como tá em baixa resolução Aqui ó Não tava vendo Mas tá lá atrás Tá vendo Então pessoal Pra fazer um resumo Rapidamente aqui Vou fazer o seguinte Já sabemos que é aqui Né Então você vai editar no texto Expande aqui Edita de 1 Até lá no final Lá Até o índice 14 Né Finalizou Ctrl S Para salvar O nosso projeto Aí você Depois de salvar O projeto Você vai salvar A imagem Editar Veio o esquema E para finalizar Se você quiser É isso aqui Você clica aqui Vai adicionar os créditos Tá vendo aí Altera os créditos Você quer Dô mental Certo Agora Vamos renderizar Aí finalizou Salvo o meu projeto É analisar Para analisar É muito simples Você clica duas vezes Aqui para confirmar Que está na timeline Que isso correta Aí você vai Clicar aqui Por exemplo Em Composition Com ele selecionado O render Diz aqui Composition Editor Render Key Ou Ctrl Mais M Vai selecionar O tipo Formato de vídeo Que você quiser Recomendo Click Time Que é um Se você A ver E dá certo Vai ver Muito pesado Alguns Play até Não reproduz Alguns Precisa Um codec Mas vai no Plunguinho Vai no Click Time Se necessário Depois você pode Estar Convertendo Para outros Formatos Dentro do Por exemplo Formas de Factores Que é um É um Aplicativo Gratuito Aqui Resize Aqui Você vai alterar O tamanho Se você quiser Escolhe o Preciso Digamos que você Quer o HD Aqui O 720p Tá vendo Você que sabe Beleza Ok E aqui Vou selecionar A saída Renomeia Que você Quiser Aqui Por exemplo Foto Em branco Renomeia Escolhe O local Você quiser Vai salvar E claro Vai clicar Em renderizar Beleza A depender Da sua Máquina Vai demorar Um pouquinho Mais Um pouquinho Menos Se defender Configuração Processador E tal Aí vai Depender Um pouco Beleza Então pessoal Eu vou ficando Por aqui Espero que tenha Ajudado Você Tá certo Eu vou deixar O link na descrição Nesse vídeo Lembrando Destacando o seguinte Questão de Configuração De máquina De template De edição Não dou O suporte Não Tá bom Agora clicar Renderizar Aqui Certo Nem vou clicar Renderizar Sabe por que Vai dar um Problema Vai até Travar aqui Certo Então é isso aí Espero que tenha Ajudado a você Se inscreva no canal Foto em branco Tutoriais Se possível Hoje não Já está tarde Mas amanhã Você está voltando Com um novo vídeo Tutorial para você Valeu Um abraço Até já